É isso aí galera que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa, novamente com mais um cavaquinho vendido pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Acessa lá, meu WhatsApp é 947282488, 947282488 Cavaquinho Ademir Fogaça do meu parceiro aí, meu mestre, beleza? Mais um vendido E esse cavaquinho aqui é o seguinte, especialmente vai pro Josiel, que ele joga lá na Arábia comprou esse cavaquinho e comprou também outros instrumentos musicais, é Tantã, é Repique de Mão o que mais? É Reco Reco, Tandeiro e ele vai tirar um som lá na Arábia, ele vai gravar um vídeo pra gente aí tá postando aqui no Brasil, aqui ó Cavaquinho bem macio aí, ó Som legal do cavaquinho, ó Todas as cordas saindo bonito, beleza? Esse cavaquinho pode ser seu, hein? A vista ou parcelado emersonbrasamusic.com.br Meio e-mail emersonbrasa arroba gmail.com cavaquinho Ademir Fogaça Beleza? Mais um vendido pelo meu site emersonbrasamusic.com.br Obrigado, Josiel, pela sua compra Valeu, valeu!